A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos aqui em direto da mesa 8. Temos aqui o Carlos Oliveira. Sr. Carlos. 420? 10? 400. 400 agora com os blindes, não é? Está tudo a correr bem. Está melhor, está? Está melhorzinho. Temos ali a companhia do João Barbosa. João Barbosa que já tem ali para cima as duas fichas. Vamos ver o que é que esta mão dá. Parece-nos ter a ação. Para isto. Não faz 3K. Insolimo da P2. A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NÃO BOMBOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, essas coisas... Os meninos... Como é que está a ser a convivência? Já volto aqui para ver como é que a coisa... Como é que a coisa acorda.